Agora, você confere aqui no Cidade Aberta a última entrevista da nossa série especial sobre Espiritismo, em comemoração ao centenário do médium Chico Xavier. Hoje no programa eu converso com o escritor espírita Jamiro dos Santos Filho. Ele vai falar sobre o tema Chico Xavier, 100 anos de amor. Bom dia, Jamiro, tudo bem? E Alessandra, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Jamiro, qual a importância do centenário do Chico Xavier? É tão importante que se torna difícil até explicar e dizer dessa importância de um modo em toda a doutrina espírita, em todo o movimento espírita, porque reviver tudo o que o Chico escreveu, viveu, é muito mais do que uma gratidão que nós devemos a ele. É uma reverência por todo o exemplo que ele é para todos nós. E qual o maior exemplo deixado por Chico Xavier? É muito difícil, Alessandra, separar o homem do apóstolo, do médium, do espírita. O Chico Xavier é um todo. E eu acho que o exemplo que ele deixou para nós, além de toda a obra literária, foi o exemplo de amor que ele deixou para toda a humanidade. O homem como ele é. Então, foram anos e anos de um exemplo extremado de amor ao próximo. Isto que é, para mim, o maior exemplo, o maior exemplo que ele deixou para todos nós. Ô, Jamiro, como é que foi a sua convivência com o Chico Xavier? Como é que você o conheceu e por quanto tempo você conviveu com ele? Gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência. Foram mais ou menos oito a dez anos, mais ou menos, e eu tive o privilégio de conviver com ele. Foram noites na reunião, na Casa Espírita, no Grupo da Prece. E depois da reunião também, às vezes, a gente ia para a casa dele, onde saímos até altas horas da madrugada. Então, muitas vezes também almocei com ele. Quer dizer, para mim foi um presente de Jesus na minha vida, porque estar próximo do Chico é ser iluminado por uma luz tão intensa que me marcou muito. Eu não sou nada, mas um pouco que eu sou, eu tenho muito de Chico Xavier por todos esses anos de estar próximo a ele. E ele, para mim, foi marcante ao meu coração, ao meu jeito de ser, e ao meu jeito de ver a doutrina espírita como um todo. e ao meu jeito de ver a doutrina espírita como um todo.